O diálogo, estivemos em reuniões com a secretária de saúde, Renata Nóbrega, com o representante do nosso sindicato e protocolamos o ofício no Palácio do Governador buscando o diálogo para mostrar para ele que a gente, tão com os indicados políticos dele, porque nós merecíamos estar mantendo os nossos empregos, mas não teve diálogo, não teve conversa e por isso estamos aqui hoje. Parabéns, a senhora, por exemplo, de guerreira, tudo que a senhora falou, minha costa, suas palavras, nós sabemos bem como o governo age, como servidores, que ele não aprova aí no final do ano passado, o próprio início deste ano, a forma que ele tratou os militares estaduais, o chicote, depois de muita luta, ele devolveu o que nos roubou. E aí